Estou aqui no servidor chinês, enquanto eu bapo um papo aqui com vocês, vamos conferir aí algumas replays dos top rank aqui do lendário, né, do servidor 1 dos chineses e vamos ver aí a frequência da Pandora que vai aparecer. O objetivo desse vídeo meu é mais para bater papo sobre o Oneiro, sobre bater papo sobre a Pandora, a importância que eu vejo na Pandora também no meta e também para a estratégia de sua conta e ver se, né, consegue dar aquela balanceada aí na sua conta e também foi anunciado o Canon CR, né, aqui já tem muito mais gameplays do Canon para vocês verem também e, ó, não usa a Pandora, tem a Pandora ali, né. Então é isso, hoje vamos falar um pouquinho de Oneiros e Pandora, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal Doreen de Sankseye Awakening, então bora lá. É, no caso, fui na mesma replay, não, né, então a Pandora, eu achei ela muito interessante por causa que ela tem as suas estratégias, fui na mesma, né, bem peculiar, porque ela tem ou um dos melhores revives do jogo, porque o que que acontece? A Pandora, ela consegue selecionar qualquer personagem seu que faleceu, porém ela não entra em todas as comps também, uma comp principalmente bem ofensiva ou uma comp talvez retranca que você fala assim, ah, essa comp aqui ninguém vai morrer porque eu sou top e tal, talvez não entrem aí algumas Pandora, obviamente ela não é essencial, em todos os contos, como nenhum personagem, nem o Oneiros é essencial, nem o Death Tarot, Death Tarot não é, Sukyo, Tarot é essencial, dá pra jogar, pra quem tem todos os personagens do meta, sabe, você não precisa de todos os personagens, sempre dá pra substituir um ali, um no outro, porque todo mundo tem que aprender a viver quando aquele personagem é banido também, né, mas a Pandora, uma das coisas que eu acho que, na enquete, né, que eu mostrei hoje no vídeo da manhã pra vocês, eu acho que ela é muito importante, porque dá pra você criar alguma estratégia, tipo, ah, eu preciso do Shun Divino, ah, eu preciso do Shun Sapuri pra proteger alguém, na Pandora você pode proteger mais de uma vez alguém, com a possibilidade de reviver e ainda dando aquele ataque, ela com a invisibilidade, né, também tem medo de afrodite, principalmente na V5, também é muito OP, olha só, a primeira vez que eu vejo um combo do Gestalt com o... com o Death Tarot, hein, e um dia ainda eu devo trazer isso pra cá, e olha só como vocês podem ver também, que eu tô falando muito, vocês podem ver, já tô, até eu tô irritado com isso, ela é tão perigosa, ela é tão insuportável, que a galera foca atacar ela primeiro, rodada 1, o Kano já deu 3 ataques, hein, então, ela sim é uma personagem que incomoda demais o inimigo, porque o inimigo vai querer focar ela, porque se deixar ela viva, ela vai dar muito trabalho, né, e, cara, o legal da Pandora também, que ela é um personagem relativamente barato, tá, ela não vai ser OP jogando por 3, mas se você pegar ela no treinamento, você vai gastar 10 livros, já que você vai ter 2 livros de restituição, então, uma dica aí que eu recomendo pra vocês, é olhar com carinho a Pandora, porque ela realmente é um personagem, assim, que tem aí uma singularidade muito interessante, pra mim, ela é a melhor revive do jogo, tá, de longe, ela é a melhor revive do jogo, vocês podem ver como a galera foca, né, ela nas duas lutas aqui, os dois players focaram a Pandora, porque ele não tá usando proteção nela, então, só sobrou a etimidez de Afrodite também, faltou energia ali pro Gestalt, né, olha eles focando de novo na Pandora, lembrando que ela tá bufando o time inteiro, então, exclamação de Atena, vai dar um ataque ali em área, vai ficar muito cabuloso, ah, mas a Pandora não fez nada, ela tá falecendo primeiro, olha só, é esse detalhe agora, ela está protegendo alguém que você gostaria de proteger, né, ah, o inimigo vai focar aqui no DFT, se ele fosse de DPS, né, mas não vai focar, porque ele quer eliminar a Pandora também, então, ela vai usar essa estratégia chamariz, ó, vem aqui, inimim primeiro, enquanto os outros ficam livres aí, para viver, tá sacando o esperto da coisa da Pandora? Ela realmente é uma personagem bem interessante, ela não entra em todas as compras, mas quando ela entra, a galera fica assim, ó, querendo eliminar ela, como se fosse um Ayako CR, por exemplo, sabe, e um Camus Divino, tem um perigo, ela impõe um perigo em campo, não um perigo de, ah, eu vou vencer, mas um perigo que ela vai, não, quer dizer que eu vou ser derrotado, e que ela vai me ajudar, ela vai ajudar meu inimigo a me vencer, ou ela vai me ajudar a vencer, saca? Então, é mais ou menos essa vibe aí, e olha, a primeira vez que eu vejo aqui o Shura, ó, vingando aqui, ó, mitando, ah, eu queria tanto essa skin, galera, eu queria tanto essa skin, e eu acho isso, eu acho que pelo menos vocês guardaram aí 10 livros, já valia, o Oneiros, eu vou ter a review dele, mas já conto com o servidor de teste, ele, para mim, só precisa de ter a skill 5 dele, ó, skill 5, skill 4 dele level 5, ou seja, 20 livros, vai dar para jogar com Oneiros mais barato, tá? Então, eu tenho que ver só o potencial de dano dele, se ele não for nerfado na skill 2 dele, que está muito, está muito dano aquilo ali, então, se ele for lançado nos Duelos Sagrados essa semana, semana que vem, talvez ele possa ser lançado no banner, né, lá no chinês, e aí vamos ver se ele vai ser nerfado no banner do chinês, nas notas de atualização, não houve, não apareceu informações que teve alterações dele, mas eu vou traduzir tudo, para conferir se teve alguma alteração, beleza? O Oneiros, ele, eu diria que ele ficaria da hora, como um excelente DPS, 1-5-1-5, porque, para quem não sabe, a última skill no level 5, é só para quando ele sair da quimera, ele jogar o ataque dele em área, né, porque senão ele vai ter probabilidade, e o que você quer é que o Oneiros comece a causar dano, porque o dano dele é muito alto, esse dano em área, e agora eu estou até pensando, hein, será que o Chão Sapuri poderia ser o counter dele? Você erra que a gente vai precisar de counter, um ataque absurdo que o Oneiros vai conseguir causar, aí, ó, esse aqui não, aqui não tem Pandora não, é o Tanato, achando que é a Pandora, né, mas, enfim, então, o Oneiros, ele vai ser um personagem bem perigoso, vai ser um DPS bem chamativo, talvez ele possa até ficar no lugar aí, de alguns Sukiôs, tirando os combis de Sukiô, rodada a um, né, e de tapinha, que provavelmente o Oneiros vai ser pior do que o Sukiô, nessa situação, né, porque o Oneiros é horrível, de ataque base, o Oneiros também pode ser controlado, né, então, tem esse lance, quando o counter de 98, por cento dos personagens aqui, é, ser controlado, então, o Oneiros, embora ele seja muito AP, o inimigo pode fazer de um picolé a luta inteira, né, quer dizer, ele tem um lance lá de ganhar imunidade, para ficar, não, não cheguei a testar no servidor de teste, eu não vi, nenhuma gameplay a respeito disso também, vou trazer com mais detalhes para vocês, mas o Oneiros, a Pandora, né, a Pandora, ela vai demorar ainda, vai demorar ainda o tempinho para chegar, talvez umas, duas semanas, a Pandora vai chegar aí no servidor global, mas aí, a gente já vai ter o Oneiros, nos duelos galácticos, para vocês balancearem aí, o custo de livro, mas, o que eu recomendo, e o que eu vou fazer é, a Pandora, full 3, o Oneiros, ele vai gastar aí, possivelmente, o, não sei se eu vou querer fazer ele um 3, 3, 5, né, porque você tem uma restituição mais da hora, mas não sou tão interessante, que vai ser a skill dele, a 3, e não sabemos se ele vai ser também, buffado, né, para a gente gastar livros na skill 1, na skill 3, que aparentemente, está bem, assim, skipável, igual o Artemis, com a sua skill 3, por exemplo, que é uma skill aí, bem skipável, fica o AP mais, se for lá, deu 5, né, então, temos que ver essa situação do Oneiros aí também, mas no geral, o Oneiros é um DPS, que possivelmente vai virar meta, é um outro Sukio, né, que vai aparecer aí, que tem a chance de virar o jogo, com apenas uma skill, né, então, isso aí não vai ser novidade para ninguém, né, um Sukio 2.0, podemos dizer assim, né, ai, olha o Sukio, demônio, o demônio, só que ele vai ter uma parte mais estratégica, do Sukio e menos ofensiva, né, que o Sukio já começa bem ofensivo, com o Bid de Tapinha, ou com o Combo de Doku Divino, né, já na roda da A1, ele já consegue fazer o grande estrago, coisa que o Oneiros, na versão atual dele, não faz, né, já que ele só faz estrago depois que ele, evolui para a sua vibe, Megazord, Kimera, tá certo? Então, olha só, o inimigo aqui, ó, ele vai reviver, a Artemis novamente, com a Pandora, então ela tá muito bem posicionada, porque a Pandora, vai reviver a Artemis, a Artemis vai jogar, vai dar duplo turno de novo, para todo mundo, nossa, gostei demais aqui, então a Pandora, tem até essa estratégia aqui também, de posicionamento, de luta, de campo, né, fica ligado, olha só, velho, olha se isso aqui, não faz mudar a luta, olha se isso aqui, não faz mudar a luta, é muito bom, mesmo se você tiver, uma Pandora Full 3, ela vai reviver, vai reviver com menos vida, mas dependendo, de quem você reviver, já vai começar a causar aí, os efeitos, olha só, o cara ali, é que deu imortalidade, para o Sukiô, e ele boiou, quem nunca, né, atacou aí o alvo, com a imortalidade, quem nunca, mas é isso, o que eu gostaria, de comentar para vocês, apresentar, um pouquinho mais, de gameplay da Pandora, da sua importância, estratégica, na sua comp, imagina, o seu, próprio Oneiros, né, você pode reviver ele, porque a galera, vai focar o dano nele, já que a estratégia do Oneiros, é focar o dano nele, e aí, você tem o Oneiros e a Pandora, junto, cara, aí quando você reviver o Oneiros, será que ele vai reviver, com uma alma, ou com quatro almas? Reviver com uma alma, é, acho que é um pouquinho chato, né, e eu posso dizer, que essa luta aqui, a Pandora, foi um dos motivos, decisivos, aí, para vencer, então, sei que alguns jogadores, vão esquipar a Pandora, mas fica aí, mais gameplay da Pandora, para você prestar atenção, e, cara, ela, baratinha, 10 livros, não vai ser tão OP, igual a essa daqui, não vai ter um buff, tão alto, ela não vai ser uma DPS, tão top, mas vai ter o seu revive, bem mais ou menos, mas, possivelmente, esse revive, mais ou menos, vai ser melhor, no meu conceito, que de Saori, que a Saori, nem cura tanto assim, do Caim, ele tem aquela vibe, que você não gasta energia, é um revive passivo, então, o Caim tem ainda, a sua, em momentos, mais oportunos, do que a Pandora, o Caim, em algumas situações, pode ser o melhor revive, de todos aqui, se for um time feito, para o revive do Caim, mas, no geral, eu acho que a Pandora, vai ser muito mais jogável, então, é somente um bate-papo aí, para vocês abrirem um pouquinho a mente, sobre a Pandorinha, e aí, vocês realmente, vão querer esquipar, mesmo vocês não tendo livro, lembrando que, até chegar lá, se a gente consegue pegar, mais de 20 livros por mês, eu vou deixar o guia de drop, de livros aí, como eu faço, para pegar, mais de 20 livros por mês, eu pego, cerca de 24, 25 livros aí, por mês, na minha conta, então, vou pegar 50, vou gastar 10 com a Pandora, então, vai sobrar aí, uns 40, com o nosso, Oneiros, né, se eu quisesse fazer, uma build de 50 livros, igual eu fiz com a Sasha, igual eu fiz com a Persephone, não vou conseguir fazer, né, mas, se não buffarem, o ataque básico do Oneiros, espero que não, ele vai ficar um pouquinho, mais baratinho aí, para a gente, beleza? Então, é isso, eu vou ficar por aqui, e até o próximo vídeo, valeu, comenta aí, escreve, curta, fui!